Olá a todos, agora vou falar um pouco sobre como faço a pesca com este tipo de amostras, esta amostra de formato de lâmina, neste caso a Astrovibe 55 da Strike Pro, uma amostra com cerca de 16 gramas, 5.5 cm, e agora vou falar quais as vantagens e as desvantagens e como eu faço a minha pesca com este tipo de amostras. Neste caso neste pesqueiro consigo estar numa posição onde consigo pescar a 180 graus, e com esta amostra, com este formato assim, estas amostras são bastante aerodinâmicas, conseguimos, como estamos a pescar de margem, uma das grandes vantagens é que vamos conseguir alcançar grandes distâncias de margem e facilmente, devido ao seu peso com 16 gramas, conseguirmos bater grandes profundidades até zonas mais baixas. Uma das grandes vantagens é que estivermos também a pescar contra o vento, vamos conseguir, à mesma, conseguir, devido ao seu formato, conseguir alcançar boas distâncias. Como ela é constituída, aqui nesta parte da frente, com chumbada, a parte de cima é a tal lâmina, e aqui por baixo é plástico, aqui a meio, em baixo e a meio, com esferas de calibração e Rattling, para fazer um tal som. Portanto é constituída por 3 materiais e vem equipada com 2 pateixas nº 8. Um dos pontos fortes também para hoje, como não está assim muito sol, a água está um pouco mais suja, e ela traz esta pinta em UV, que vai, no modo como estamos a pescar, vai ajudar os peixes a localizar a amostra. Ok? Portanto, como já referi algumas vantagens, é a distância e as profundidades, camadas de águas, conseguimos bater, ou seja, esta é uma amostra quando cai na água, mergulha muito rápido, desce muito rápido ao fundo. E com esta amostra conseguimos bater, buscar desde o fundo até meia água, pois vai depender da forma como vocês fazem a recolha, se querem buscar mais junto ao fundo, ou mais ali andar em zig-zag perto do fundo e a meia água. Portanto, podemos bater ali aquelas zonas, onde normalmente se localiza muito peixe. falando mais em detalhes na amostra, como é uma amostra de, é uma 55, é uma amostra pequena, imita, o objectivo desta amostra é imitar um pequeno peixe-paste, um albino de um peixe, neste caso é um baby-baste, imitação de chegar, aquele padrão. A nível, a nível de desvantagens, é que se o peixe não estiver muito ativo, e com esta pesca, como fazemos uma pesca muito rápida, se o peixe estiver ali a meia água, colado ao fundo, não estiver muito ativo, mais parado, não é uma amostra que vai fazer muitas capturas, porque é uma amostra rápida, vamos sempre a trabalhar, a trabalhar, não é uma amostra que se possa andar ali lentamente, neste caso a pescar, de margem. Se for na vertical, aí já podemos fazer uma pesca mais, se localizarmos um peixe na zona, já conseguimos fazer uma pesca na vertical ali, muito mais lenta, e ela como vibra muito, poderá então conseguirmos fazer capturas. Mas como estamos a pescar de margem, e o ângulo, da linha, é totalmente diferente, vamos querer bater, chegamos ao pesqueiro, queremos bater várias camadas de água, várias profundidades, várias zonas, e é uma pesca rápida. Portanto, se o peixe não estiver ativo, vai ser difícil de fazer capturas. Se o peixe, entretanto, estiver ativo, poderá andar ali a meia água, o peixe a comer, encontramos o peixe a comer, é uma amostra que faz muitas capturas, é uma amostra que faz muitas capturas. Devido ao seu tamanho, não é uma amostra que selecione, também fazemos peixe grande, mas a maioria também vai selecionar peixe mais pequeno, como é a mimetização de um alevinho, vamos fazer peixe mais pequeno, mas fazemos peixe. Aí encontramos o peixe e que tipo de cardume, espécie é que poderá andar naquela zona. Outra das vantagens, é como estamos a pescar com triples, e não vamos perder tanto peixe. Mas como vamos pescar com triples a bater no fundo, aí as prisões vão acontecer mais prisões, se quisermos arriscar junto ao fundo, eu praticamente gosto de pescar mesmo a pescar de margem com a amostra a bater no fundo. Neste caso já vou aconselhar o terminal em flua carbono, ok? Este caso é um 0,26, não é um flua carbono muito fino, mas também não é muito grosso. Portanto, permite a amostra trabalhar bem e já vai aguentar bem as prisões e se tiver a amostra aplicada presa ali numa pedra, já conseguimos, por vezes, nas pedras, num pau ou em zonas de ervas, mas já conseguimos pescar pela amostra e tentar nos livrar da prisão. Pronto, para quem nunca experimentou este tipo de amostras, vale a pena, principalmente quem pescar em barcada, pato, caiaque, platform, pescar com sonda é sem dúvida uma excelente opção. Agora, a caminho do outono e inverno, se o peixe andar ali em cardume mais em baixo, no fundo, será uma excelente opção. Neste caso, para este tipo de amostras, eu prefiro utilizar canas de spinning com linha multifilamento de madre e terminal como referi, flua carbono. O multifilamento vai nos ajudar a alcançar grandes distâncias. Eu pesco aqui com 0,15, podem optar por 0,14, 0,13, conforme. Com 0,15 chega perfeitamente para alcançar boas distâncias. E vou ganhar resistência, pois ali, juntamente com o flua carbono em caso de prisão. Pronto, é uma amostra que utilizo bastante nas minhas pescas. Quando não estou a localizar, consigo localizar peixe de uma forma mais lenta, junto ao fundo, pego na Astro Vibe e toca a bater em zonas de profundidade para ver onde é que poderá andar o peixe. Portanto, o mercado, como sabem, está cheio de opções, só temos depois de aplicar as nossas amostras, as nossas montagens, no sítio certo, na altura certa, na hora certa, para fazermos peixe. Saber estudar as condições climatéricas, o pesqueiro, a água, a espécie, o metabolismo da espécie e juntar depois as nossas amostras. Ok? Portanto, para quem nunca fez este tipo de pesca, quiser experimentar, é uma excelente opção. Ok? Então, boas pescas e sempre catch and release! O Astro Vibe! Fiquem bem!